O que os olhos veem não é o que importa, nem tudo que brilha é ouro. Tudo que eu quero será eterno, no estalo de dedos. Leve e rápido eu vou voar para o céu alcançar. Daqui do alto vou poder olhar no estalo de dedos. O que deu em você, Gabriel? Está sentindo o cheiro, Natalie? Não diga que está fazendo panquecas. Não, Natalie. É melhor que isso.